Então, pensa bem, esse pessoal religioso foi cego. Sempre que você quer que a lei do Estado leigo siga a sua moral, você está entregando uma arma na mão do Estado leigo para ele iria oprimir você mesmo, meu Deus do céu. Eu sei, bom, é verdade que eu não estava presente quando isso começou. Eu hoje percebo isso, eu não sei se eu vivesse dois ou três séculos atrás, eu ia perceber o curso das coisas e as consequências inevitáveis do processo. Não sei se eu saberia perceber, então também não posso ficar cuspindo em cima da cabeça dos outros e chamá-los de burro. Mas não perceber isso hoje é imperdoável. Então, o que eu digo é o seguinte, a igreja, a religião, tem que se constituir como uma força cultural, não depender do Estado, no mais mínimo que ser, e uma força cultural tão poderosa que o próprio Estado não ouse se levantar contra ela. Mas ela não tem que ditar regras para o Estado. Ela não tem que ditar legislação civil e penal. Quando Cristo disse, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ele estabeleceu um limite muito preciso. E ele não disse que César era um usurpador, ele disse que aquele imposto que ele pagou era de César, pertencia a César, de direito, é o direito que ele tem. Então, ele tem a sua zona de autoridade, a sua jurisdição legítima. E isso não tem por que copiar as leis da igreja. Porque quando a lei da igreja se transforma em lei do Estado, ela deixa de ser lei da igreja. Ela não depende mais da igreja. É uma outra autoridade que se sobrepôs à da igreja e faz agora o que quiser. Então, essas pessoas que ficam querendo leis cristãs, para mim, são todos loucos. Todos são todos malucos. Não sabem o que estão fazendo. A lei não tem que ser cristã. Quem tem que ser cristã somos nós. Ao ponto de, se o Estado lhe impõe alguma coisa que é anticristã, você não obedece. É muito simples. Então, a igreja tem que ser uma força cultural capaz de se opor ao Estado. Não, ela não tem que ser a mãe do Estado, a matriz do Estado. Não é nada disso. Deixa o Estado se constituir do jeito dele. Mas conserva a sua força, meu Deus do céu. Agora mesmo, eu estava assistindo um filme em que no século XIX veio um monte de imigrante irlandês para os Estados Unidos. Não eram imigrantes ilegais como esses dias. Eles vinham legalmente e ainda se alistavam no exército americano para adquirir a cidadania e se inscreviam no exército e iam lá correr risco nas guerras. Só que eram muito maltratados porque eram católicos. A pessoa tinha preconceito contra católicos. Então, não foi nem um nem dois que na época foi punido, perseguido só por ser católico. Então, na guerra dos Estados Unidos contra o México, o que aconteceu? Tem um bando irlandês passou para o lado do México. Está vendo? Você me enxuxa o saco, o que eu faço? É assim que a igreja tem que ser. Então, eles colocavam a sua fidelidade à igreja acima do seu dever para com o Estado. É assim que tem que ser. Nós cumprimos o dever. Mas nós damos a César a parte dele. O que é a parte dele? É aquela moedinha que Cristo tirou da boca de um peixe. Ainda para mostrar para os caras. Falaram, olha, você quer a sua moeda? Toma lá, eu faço uma moeda do nada. Pum, toma lá, leva. Então, mostrando ao mesmo tempo a sua obediência e o seu desprezo. Porque a autoridade do Estado tem que ser obedecida jamais respeitada. Nunca respeitada. Você obedece aquilo? Como se obedece uma lei de trânsito. Não é uma coisa divina, não é uma coisa para você cultuar. Está certo? É uma simples obediência mecânica e exterior que não compromete a sua alma. Este é que é o espírito da coisa. Obediência, devoção somente a Deus. O Estado, que é um bando de funcionários, está aí para encher meu saco. Infelizmente, eles são necessários. Então, a gente paga lá o que eles querem para não encher meu saco. E é isso que tem que ser. Então, a gente paga lá o que eles querem.